Oi meus amores, vim pesquisar preços pra vocês nas lojas americanas Encontrei esse corredor de pratos dobrável por R$ 49,99 O redondo dobrável R$ 24,99 Tem panelas, chocolates, utilidades domésticas, TVs, tudo em oferta Vou mostrar pra vocês os descontos, as novidades Gente, saboneteira branco com rosê é uma das sugestões deixadas nos comentários? R$ 34,99 Eu agradeço aos inscritos, a todos que participam Inscreva-se no canal pra não perder o próximo vídeo Tem vídeo todos os dias de tour por lojas diferentes E se gosta do conteúdo, deixa seu like Porta sabonete líquido a partir de R$ 30,99 Porta escova R$ 25,99 Porta sabão R$ 22,99 Eu encontrei também aqui potes Esses é o conjunto com dois De 200 ml por R$ 9,99 Tem também os potes com tampa empilhável R$ 13,99 E esse vem 3 de 900 ml por R$ 22,99 Eu gosto bastante de potinho, gente E você gosta? Aqui tem outros potes de R$ 7,99 Outros de R$ 12,99 Tigelinha R$ 8,99 Embuia de 500 ml E a petisqueira R$ 29,99 Aqui pessoal Vem 3 potes com tampa avavulada ideal pra micro-ondas De 500 ml R$ 13,99 3 potes com trava R$ 14,99 Jogo de panelas Panelukes R$ 149,99 4 peças Tem nessas duas cores São antiaderente E da Brinox Safira 4 peças R$ 149,99 Deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste Esse jogo de 5 peças R$ 249,99 Olha, a Tramontina tem esse jogo da Versalhes Nessa cor 5 peças R$ 369,99 E esse de 6 peças R$ 329,99 Se não for essas panelas que pesquisa Deixa nos comentários Assim eu compartilho no próximo A fadeira retangular R$ 20,99 Vai ao forno 1 litro e 800 Aqui tem tigelinha de R$ 2,99 Saladeira R$ 4,99 Tacinhas a partir de R$ 7,99 Tem uma variedade aqui pessoal Essa é R$ 8,99 Também compartilha aqui no canal Pesquisa de preços Do site das lojas Saladeira R$ 5,99 R$ 12,99 E assim vai Tem muitos preços por aqui Depende do tamanho E olha pessoal Ball R$ 19,99 Oxford Tem outras de R$ 24,99 E olha pessoal Aparelho de jantar Biona 12 peças em cerâmica R$ 199,99 Tem pratos rasos Fundos E de sobremesa Esse é o Dona Louros Conjunto com 6 pratos fundos R$ 34,99 Esse também é fundos R$ 44,99 Da Wilton Esse faqueiro tem 16 peças R$ 99,99 Da Tramontina Chegou há pouco tempo Aqui nas lojas americanas Conjunto de saladeira e pegador R$ 59,99 E aqui pessoal Conjunto de potes R$ 69,99 Panela de pressão 4,5 litros R$ 129,99 Essa é R$ 99,99 Pipoqueiro da linha My Love Ele é R$ 149,90 Cafeteira 6 xícaras R$ 69,99 E 9 xícaras R$ 89,99 Faqueiro 16 peças R$ 29,99 Vem grátis o pote multiuso Aqui tem faqueiro de R$ 79,99 16 peças Tramontina Carmel E o Laguna 20 peças R$ 119,99 Tem de 24 peças Por R$ 64,99 Pessoal Faqueiro Milano 42 peças Brinox Serve até 6 pessoas R$ 139,90 Aqui é o conjunto de facas 7 peças R$ 119,99 Conjunto para corte Vem a tábua e as facas R$ 59,99 E a forminha de silicone R$ 19,99 Conjunto com duas espátulas R$ 29,99 Tem outros utensílios domésticos De R$ 24,99 R$ 21,99 A colher de coração A colher de coração Silicone cabo de maneira R$ 21,99 Minigarrafa térmica R$ 36,99 Essas lisas E essa gente Decorada R$ 49,99 O bolinho térmico R$ 49,99 Aqui é 4 canecas por R$ 12,99 4 xícaras com pires R$ 59,99 Moleira R$ 23,99 E tem a de R$ 16,99 Liquidificador Felipiz Valita De 550 watts R$ 149,90 Gente, vou mostrar pra vocês Forno elétrico Mondial De 6 litros R$ 219,90 Tem também, pessoal Batedeira Mondial Com 2 tigelas 500 watts Mais turbo R$ 189,90 Tem muitos eletroportáteis Batedeira planetária 700 watts Mondial R$ 429,90 Lembrando que eu faço Turo em outras lojas Pra comparação de preços Forno elétrico 10 litros R$ 219,90 Fritadeira 429,99 3 litros E 200 Tem nas duas cores Essa fritadeira É de 12 litros 9 funções 1800 watts 1359 Ventilador de teto 409 Torradeira R$ 149,99 Gente, cafeteira Cadence Com duas canequinhas R$ 139,90 Cafeteira Mondial Até 18 xícaras R$ 149,90 Tem várias por aqui Essa também Micro-ondas 20 litros R$ 599,99 Esse é filco Esse R$ 599,99 Também 20 litros 1100 watts E esse R$ 599,99 Com a porta espelhada Liquidificador R$ 89,99 Nos acompanhe no Instagram Routinha de Tudo um Pouco Pra ficar bem pertinho de mim E acompanhe as novidades do Youtube Ventilador R$ 124,90 Esse é R$ 299,99 Parafusadeira R$ 119,90 Aquecedor R$ 174,90 E umidificador R$ 239,99 O Life R$ 159,90 Eu não conheço esse Se você conhece Deixa nos comentários Assim ajuda quem está pesquisando Aspirador de pó Mondial R$ 249,90 Esse é da filco R$ 249,99 Cifre Multiuso R$ 4,49 Porta copos Aramado R$ 29,99 Gente Chocolate No aplicativo Leve R$ 3 por R$ 6,99 E sem cupom R$ 3 por R$ 11,99 Aqui na loja Ubis R$ 7,19 Vassoura mágica R$ 79,99 Vem cabo, pano, base Mopi Multilaser R$ 174,99 E olha meus amores Mopi Spray R$ 99,99 Cabo, reservatório, base e refil Gaveteiro Gaveteiro com 4 gavetas R$ 7,99 Cestinha Multiuso R$ 12,99 Cesta Organizadora R$ 34,99 Aqui é o kit sabão líquido Para diluir 500ml mais garrafa R$ 22,99 Inscreva-se para não perder a próxima pesquisa E se gostou E se gostou Deixa o seu like Kit sabão líquido Para diluir 500ml mais garrafa R$ 29,99 Omo 3 litros Balança digital R$ 99,99 Peça Multilaser E tem outro modelo Que eu vou mostrar para vocês De R$ 89,99 Aqui pessoal É fruteira R$ 45,99 Ela é multiuso Tem várias utilidades Tábua de passar roupa Estramontina R$ 89,99 Tem a bacia multiuso De R$ 29,99 Nos acompanha aqui no YouTube Todos os dias Temos vídeos diários De pesquisa de preços Para ajudar você a economizar TV 43 polegadas OC R$ 2.499 Tem a LG 4K De 43 polegadas R$ 2.699 40 polegadas Samsung R$ 2.299 32 polegadas Filco R$ 1.399,90 Kit de shampoo E condicionador Com AMI R$ 11,99 Na primeira compra E aqui na loja R$ 21,99 E é isso Que eu pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Inscreva-se no canal Deixe seu like Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa E aí E aí